O Clodoaldo levantou para a grande área, Lima! Gol do Guarani, Lima! Chegou com um raio no meio da área, partiu da defesa, foi lá para o ataque, tocou de cabeça, no meio da área de frente para o gol do Lopes. Olha mais uma vez, bola viajou, caiu na cabeça do Lima, tocou a bola ainda aqui, foi morrer no fundo do gol do Lopes, empata o Guarani.